Depois de mais um dia De milagres Jesus desce a Cafarnaum Pra descansar E uma grande multidão o aguardava Em sua casa o esperavam Para ouvir Jesus falar As palavras de Jesus se impactavam Como flecha penetrava os corações E aquela multidão o apertava E muitos até choravam A espera de um milagre Quando de repente quatro homens de fé Se aproximam Trazendo um paralítico deitado em uma cama Para ser curado Tentaram entrar pela porta Mas andeu Foram na janela A multidão interrompeu Quem sabe alguém disse Já está tudo acabado Quando um dos quatro homens gritou Vamos subir pelo telhado Foi a fé Que moveu os corações Os quatro homens onde existe fé O mal não consome A esperança de um coração Foi a fé Que levou os quatro homens ao sacrifício E desceu seu amigo Onde estava Cristo E foi curado na mesma hora De repente alguém Então gritou Tem milagres nesta casa Quando Jesus está na casa tem milagre Quando Jesus está na casa tem unção Quando Jesus está na casa tem poder O mundo fala o sul do ovo O cérebro vê Quando Jesus está na casa não falta alegria A cura acontece e Deus faz maravilhas Quando Jesus está na casa as portais se abrem Eu vim aqui pra te dizer Que tem milagres nesta casa Foi a fé Que moveu os corações Os quatro homens onde existe fé O mal não consome A esperança de um coração Foi a fé Que levou os quatro homens ao sacrifício E desceu seu amigo Onde estava Cristo E foi curado na mesma hora De repente alguém Então gritou Tem milagres nesta casa Eu sei que tem Tem milagres nesta casa